Oi gente! Nubrou? Na sessão de bronzeamento eu vou explicar nesse vídeo o que fazer, então bora lá! Gente, pra quem não me conhece, eu sou afeitosa, sou personal bronze e hoje eu vou dizer o que fazer quando nubrar o tempo. Mas antes disso, meninas, se inscreva aqui no canal e fique ligadinho nos vídeos da semana, então bora lá! E agora, meninas? Normalmente as personal bronze tem tudo no aplicativo, vou deixar no link aqui da descrição que você consegue ver o VAUVB do tempo. Meninas, muitas vezes assim, eu vou estar na sessão de bronzeamento, o tempo virar e ficar aquele tempo nubrado. Não necessariamente não vai queimar o cliente, porque o que conta é o VAUVB, tá meninas? Se tiver acima de 4, 5 pontos, já dá pra bronzear, então fique tranquila. Lógico que com o sol é mais intenso, mas ainda bronzeia o tempo nubrado, tá? E outra coisa, a cliente reclamar, o tempo tá nubrado, não tem como prever o tempo. Então pode estar sol e de repente virar aquele tempo horroroso, mas o serviço foi feito, foi passado os produtos, então é legal cobrar. O que você pode oferecer pra sua cliente? Ela vir numa próxima sessão, você deixar um pouquinho de tempo a mais, mas tem que ser cobrado, porque tem cliente que é complicado, viu? Tem gente que não quer pagar, porque o tempo não tá bom, mas você não tem como você prever tempo, tá? Então você fala que você vai cobrar e que na próxima sessão ela vai ficar um pouquinho a mais, tá bom? Mas pode ficar tranquilo se tiver com o VAUVB com 4, dá pra bronzear certinho e ficar com a marquinha top. Beleza, meninas? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou se inscreva no canal que eu tô começando pra ajudar aí e beijão pra vocês. Tchau, tchau!